E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá amiga, olá amigo. Novembro começa como terminou o outubro, com muita instabilidade, clima abafado, elevada umidade, tudo colabora para a manutenção da chuva. Em alguns momentos mais fortes, ventos fortes também vão acontecer, porque o ciclone extra-tropical que está se formando lá no sul do país vai determinar também ventos fortes para São Paulo e instabilidades mais fortes a qualquer momento do feriado. Mas na sexta-feira, bons períodos de melhoria, inclusive com o sol. Já no sábado e no domingo, melhora em vários momentos, tem aproveitamento também em vários momentos, mas tem a condição para chuva, principalmente entre a tarde e a noite. As temperaturas ficam mais amenas em toda a faixa leste, caem um pouco nas marcas máximas no interior também. Tempo instável, muita variação, guarda-chuvas à mão no começo do feriadão, depois melhora e dá até para aproveitar um pouco. Grande abraço a todos!